Tente mudar, cabeça pra cima Olá, tá no ar com você mais um programa cabeça pra cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Uma benção o nosso site porque ele permite que a gente chegue até você em qualquer lugar do Brasil ou do mundo e pode fazer com que você nem precise ficar preso dentro de casa pra nos acompanhar, pra acompanhar a nossa programação você pode acompanhar pelo seu tablet, pelo seu smartphone e melhor ainda quando você baixa o aplicativo da Boas Novas porque aí além da programação você pode ter também notícia bacana, atualizada já baixou o aplicativo? Então tá perdendo o tempo, tô te avisando, tá bom? Muitíssimo obrigada pelo seu feedback aqui pra gente a cada dia nós ficamos muito felizes de poder abençoar a sua vida levando até você, onde você está, o amor de Jesus porque é isso que a gente faz, essa é a nossa missão, confirmada por você nossa gratidão também a você, querido semeador de Boas Novas que tem entendido o tamanho do nosso desafio de estar no ar 24 horas por dia com uma programação diferenciada, com cunho cristão levando até você valores especiais, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa atender os desejos do teu coração e manter a sua boa mão de graça e misericórdia sobre a tua vida e de toda a tua família você é de fato muito importante e nós agradecemos a Deus pela tua vida cabeça pra cima de hoje vai conversar com você sobre um tema que na verdade ele é até muito gostoso acho que vai ser um programaço desde já via de regra, as crianças, elas gostam muito de estar com os avós ir pra casa dos avós traz sempre consigo uma perspectiva de poder brincar à vontade de um chameguinho especial, de uma comida gostosa quem é que não lembra daquela receitinha especial que só a vovó da gente sabe fazer aposto que você tem uma, não tem? pois é, os avós eles têm um papel muito especial na educação dos netos esse papel, ele é um papel paralelo porque na verdade a educação dos filhos é responsabilidade dos pais talvez por isso alguns digam que os pais educam e os avós deseducam mas será? cabeça pra cima de hoje, quer conversar com você sobre a influência dos avós na educação dos filhos começamos com o nosso informativo e já já você conhece o nosso time especial que vai nos ajudar nessa reflexão nas últimas décadas aconteceram transformações nos arranjos familiares que influenciaram as relações entre avós, pais e netos nas situações de cuidado e educação das crianças com o aumento da longevidade humana e a rotina atribulada dos pais a proximidade dos avós está cada dia mais presente mas essa maior familiaridade pode exercer uma influência positiva e também negativa na vida dos netos segundo dados do IBGE, quase 500 mil avós e bisavós cuidam diretamente das crianças dividindo na maioria das vezes não apenas a criação dos netos mas também seus lares e a renda financeira é isso aí a gente vai conversar com você sobre essa influência dos avós na educação dos netos e aí você, como é que é? você que já tem filhos seus pais ainda estão vivos você é daquele tipo que imagina assim que a avó tem que ficar separado a avó tem que ficar separado porque eles não tem capacidade de educar os seus filhos sabia que tem filho que pensa assim? eu não entendo mas a gente vai falar um pouquinho a respeito disso ou você entende que a sua educação veio dos seus pais e eles podem ter condição de dar continuidade à educação dos seus filhos vamos conversar sobre isso? vamos ver como é que funciona esse negócio? ainda, você acha que pai educa e avô deseduca? será? vamos lá para conversar com a gente aqui no estúdio hoje temos a Vânia Fonte querida psicopedagoga que trabalha na formação de professores na construção da aprendizagem sempre que a gente convida estar aqui muito bom ter você, Vânia muito bom estar aqui também eu acho assim que é um ato de confiança esse convite e eu dessa forma estou sempre presente e ainda mais quando um assunto desse que é tão pertinente com a atualidade não é Maria Rita? e Maria Alice Alice e Rita, desculpa então assim que vai ser muito importante com certeza essa conversa aqui sobre esse assunto bacana, bacana também conosco a Maria Alice Justosa Maria Alice é doutora em psicologia pela UFRJ ela é também psicóloga na Santa Casa do Rio de Janeiro e é responsável técnica no Centro de Estudo de Psicologia o SEPSI é isso? é isso muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente obrigada a você no convite isso aí falar sobre esse tema com gente especializada é tudo que a gente quer tá bom? e olha completa o nosso time de hoje a Rita Monteiro Shalom a Rita ela é aposentada é avó e ajudou a criar três netos obrigadíssima para estar aqui de nada querida é um prazer para mim também estar participando poder dar a minha opinião até porque eu acho um assunto importantíssimo e como eu já tenho prática posso passar algumas informações que no meu ponto de vista são importantes pra cima né porque ser avó não basta só deixar fazer fazer vontade tem que educar principalmente se você ajuda a criar né então estou aqui para contar um pouquinho disso bacana tá bom? já me disseram assim olha hoje a gente tem a Maria Rita tem a Rita Monteiro aí a Rita é uma figura então já estou curiosa estou curiosa para conhecer gente olha só hoje de fato uma realidade maior na nossa sociedade os avós tomando conta dos netos até por essa questão da emancipação da mulher que está saindo da sua função de executiva doméstica né para trabalhar fora de casa essa questão toda e aí vem a questão de com quem deixar os filhos na creche com o babá com os avós o que é melhor dizem que crianças que tiveram os avós por perto elas cresceram mais felizes isso é aí um dado de pesquisa o que vocês acham dessa afirmação? eu acredito que ela seja uma afirmação positiva que realmente seja um fato e é um fato né é óbvio que tem sempre os dois lados não é tem aquele lado positivo e o lado negativo mas nós estamos vendo que nessa pesquisa ele foi positivo então assim realmente é muito prazeroso saber que os avós estão criando seus netos e educando e é mais prazeroso ainda quando a gente sabe que eles não só criam como educam não é? porque a gente sabe também que às vezes acontece só o fato de criarem acharem que esse está fazendo isso já está dando tudo né e a educação fica meio de lado né então assim tem os dois lados que podem ser melhor comentados aí reforçados pela Rita que é a avó e a Maria Lissa eu também eu acho que a gente tem que levantar uma questão que é como chama quer dizer o ser avó mudou muito com certeza primeiro como foi dito aqui a longevidade fez com que essa moça seja quase bisa então os nossos eu me lembro dos meus avós eram velhinhos e aí quando eu vejo essa pesquisa eu penso nisso naquele momento era muito bom ter os avós mas hoje essa senhora tem condições de ter uma vida muito frutífera então também dificulta que elas né possam se dedicar a crianças porque elas estão tendo uma parte da vida muito grande que está sendo que pode ser aproveitada e que não era porque eles morriam muito cedo então eu acho que a gente tem que levantar uma questão que a formatação dos avós mudou muito dentro disso que você está colocando que é um dado de realidade né anteriormente sempre que se pensava na vovó se pensava naquela velhinha ali na cadeirinha de balanço com o coquinho não sei o que o colo né exatamente esperando morrer né é aí às vezes até nessa questão né de poder vir fazer o carinho na criança e tal mas era sempre uma velhinha já né um pouco mais é é talvez menos produtiva com menos capacidade de movimentos etc hoje a figura da avó é absolutamente diferente né meu neto mais velho ele não me chama de avó ele me chama de tia desde bebê ele está com 19 anos ele falou eu não costumo um dia acampando no quintal que o sonho dele era acampar e eu não ia levar o menino pro mato pra acampar no mato porque eu sempre acampei em camping né e eu não ia levar o meu neto pra um camping que eu não sabia se ia ter as coisas precisas pra uma criança então eu falei vamos acampar no quintal da vovó vamos passar a noite acampando meu marido arrumou a barraca enchemos o colchão e foram os dois irmãos a netinha ainda não era nascida e eu passamos a noite no quintal o cachorro era o leão da selva e fizemos fogueira tudo enfim ensaiamos um acampamento de verdade então sentada em volta da fogueira com eles eu falei filho por que você não me chama de vó eu gostaria tanto que você me chamasse de vó você é o meu primeiro neto ele falou porque não combina ele tinha porque os 10 anos eu achei aquilo tão espontâneo porque não combina com você porque ele não me via como a avó ele me via como uma tia é uma pessoa mais velha que ele respeita que ele tem carinho mas a avó é isso a minha mãe eles chamam de avó que é a bisa porque minha mãe tem cabelo branquinho já está começando a ser engraçadinha é ágil esperta mas tem mais cara de avó do que eu então ele me chama de tia e a minha mãe de avó o segundo neto não o segundo neto sempre me chamou de vovó até porque eu não deixei nem ele chegar perto a palavra tia porque eu queria o neto experimentar muito ciumento a gente sai junto a gente vai viver banda de rock porque eu sou realmente uma avó diferente eu não fico em casa fazendo crochê pelo amor de Deus não me peça isso trabalhei com artesanato há algum tempo mas agora parei porque deu síndrome do túnel do carro o movimento de repetição então eu operei e não quero ter de novo e aí parei e agora estou só no esporte faço a acoterapia até por causa do meu problema no cavalo e academia né pra manter a musculatura olha só olha só o perfil dessa avó e o que a gente em comparação com essa avó que você descreveu que a gente estava acostumada não é a mesma coisa a minha avó era essa descrição que você fez cabelinho branquinho chalizinho no ombro entendeu ela que não deixava ninguém fazer comida ela que fazia ela teve um derrame também mas mesmo assim continuou fazendo agora era uma avó assim não era essa coisa porque que fala não tem até plaquinha de jardim na casa da vovó tudo pode nem na minha casa nem na casa da minha avó não era assim não é tudo pode entre aspas entendeu a minha avó sempre educou a gente e brigava quando era preciso ensinava o que era correto e não deixava entendeu ah porque deixa pegar esse copo e jogar no chão não é ah que bonitinho não tem isso na minha casa não tem nem na casa de minha avó tinha é porque o mais importante na verdade são os limites né isso porque educar dá limite não é só dá amor dá carinho e dá presente isso é importante o mais importante é saber que a criança tem limite vocês acham vocês acham que esse novo perfil da avó do avô né porque a gente está falando para os dois lados claro claro esse novo perfil muda o estilo de relacionamento entre neto e muda pode mudar para o lado positivo e pode mudar para o lado negativo o que as minhas especialistas psicólogas dizem a respeito disso eu quando vinha para cá vinha pensando isso quer dizer o papel exercido por esses avós vai depender muito do estilo de envelhecimento que eles estão tendo com certeza porque se você vê por exemplo pessoas não são avós você vê pessoas muito amargas é envelhecendo muito amargas com muitas raivas muitas dificuldades muitas né e pessoas que estão envelhecendo muito felizes é isso vai refletir certamente em todas as relações então com as relações com os netos também também muito importante a tua colocação porque eu tenho amigas que são avós e estão nesse perfil de mulheres muito ágeis e com as suas atividades né seus compromissos sociais né que são compromissos pelo prazer mesmo de viver né e que são responsáveis por criação de netos e elas dizem atrapalha a minha vida eu amo a minha neta mas atrapalha a minha vida eu parei com todas as minhas atividades então a gente precisa ver o seguinte que tudo tem um lado positivo e o lado negativo então não existe ainda alguma coisa definida sobre o que é o melhor nós sabemos assim que é muito bom para as mulheres atualmente poderem confiar nos avós para a criação de seus filhos mas sabemos também que há conflitos Celeste há conflitos porque na família com os pais eles têm umas regras e com os avós eles têm outras regras e como fazer isso aí harmonizar isso aí não é fácil é difícil né então a gente fica pensando assim e a creche como é que entra nisso aí qual é o perfil já tem um outro perfil né porque não é família não é família e mais ainda gente desculpe e mais ainda você como filha da avó você gostou da educação que a sua mãe te deu ou não e aí você vai deixar o seu filho seus filhos com os avós os seus pais com quem você não tem as vezes nenhuma relação positiva foi traumática foram relações muito difíceis mas você não tem outra condição a não ser deixar com eles então também vão trazer conflitos muito importantes nessa relação na educação porque as crianças serão criadas mas naturalmente não serão educadas perfeito eu preciso já fazer o nosso primeiro intervalo vou dar uma paradinha e eu volto e eu queria entender então um pouquinho melhor com vocês essa questão qual é o papel como os avós hoje podem e devem influenciar nessa educação nessa criação dos filhos como lidar com essas questões das diferenças sem que também as filhas as mães e os pais percam a noção de que a responsabilidade da educação é deles e a dos avós é um papel paralelo complementar e nesse sentido claro que a gente tem que falar também como é que tem que ser o simancol com certeza e como é que tem que ser a abertura como é que tem que ser a responsabilidade porque eu acho que o grande lance é a gente não perder o link né da vovó querida da comidinha ou do carinho do aconchego da vovó talvez de uma forma diferente né mas que esse elo não se perca pra talvez continuar validando essa posição de que crianças que tem proximidade aos seus avós elas crescem de uma maneira mais integrada pra evitar que os papéis sejam invertidos não é exatamente e a questão dos valores também não é porque nós os criamos com determinados valores em relação aos nossos avós né e de repente pode já ver como é que fica um novo perfil um novo conceito um novo processo um novo momento pra gente aprender a lidar com ele com certeza vou pro intervalo e a gente volta já já eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim